Bom dia, bom dia rapaziada, mais um vídeo aqui do Leon Os caras já começaram a acelerar de novo, mano Ah, oi, dentro Ah, oi, dentro Na minha frente está uma Hornet Atrás dessa Hornet está uma ER6 E na frente deles, lá, as Red Ah, oi, dentro Ah, oi, dentro Caramba, eu dei uma freada na frente do maluco ali da Hornet ali Acabei fechando o cara sem querer Ah, oi, dentro Ah, oi, dentro Ah, oi, dentro Cadê o goiozinho? Caramba, tio, cadê o goiozinho, mano? Ah, o goiozinho apareceu lá embaixo Ah, oi, dentro 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, vou cortar esse vídeo aqui. Alguém vai ficar chatão. Fui.